Fala galera, tudo bem? Tô aí com um novo brinquedinho pra vocês, tá? Não é nenhuma novidade no mercado de manutenção e preventiva aí do que nós temos hoje em dia. Mas é uma coisa que aumentou muito a procura e a demanda nos últimos tempos. Por isso nós procuramos trazer aqui pra vocês o nosso estabelecimento, tá? Esse equipamento aqui, ele faz a higienização do sistema do ar-condicionado do veículo, tá? Ele faz a oxisanitização. Então o que que é isso? O que que seria a oxisanitização? Ele gera ozônio, é um aparelhinho que ele faz a geração de ozônio. E o ozônio, ele elimina todas as bactérias, vírus encapsulados e não encapsulados. Então assim, ele elimina o dor do carro, que ele pega aquele carro que tá com cheiro de cigarro, perfume forte, suor. Ele elimina tudo de dentro do carro. Ele faz realmente a higienização completa do veículo, tá? Então tem alguns pré-requisitos que tem que ser feito. A limpeza, né? Antes de mais nada, é feita a limpeza do carro, aspiração. Troca do filtro do ar-condicionado, como nós já fizemos aqui neste BMW, tá? E agora a gente vai ligar o equipamento. Então após 20 minutos da aplicação do gerador de ozônio, o veículo fica praticamente livre de bactérias e fungos, né? E alguns vírus também. A maioria dos vírus ele também elimina. E por que que o pessoal tá procurando mais esse serviço hoje em dia? Por conta dessa pandemia, toda essa situação que tá acontecendo hoje em dia, o pessoal tá mais preocupado com a questão da higiene. Que a gente vê que tudo, né? Todo esse problema vem gerando aí por falta de higiene, falta de cuidados, né? E o pessoal hoje em dia tá mais consciente e mais preocupado com esse tipo de coisa. Então aumentou muito a demanda e a procura por esse tipo de serviço, tá? Então nós vamos dar início aqui à aplicação neste veículo. Acompanha aí com a gente, tá bom? Vamos lá. Primeiramente eu vou ligar o carro. Eu vou acionar o ar-condicionado na velocidade máxima, tá? E vou deixar ele pra ficar fazendo a recirculação também. Vamos abrir aqui os quebra-sol, porta-luvas, que é pra justamente esse ozônio circular por todo o carro. Nós também já reclinamos os bancos traseiros, tá? E agora vai ser feito o quê? Nós vamos fechar o veículo e vamos deixar ele 20 minutos circulando com o equipamento gerando ozônio aqui dentro. O equipamento já tá aqui, ó. O tempo dele de aplicação 20 minutos selecionado. Eu vou ligar aqui. A partir de agora tá gerando ozônio. Vou sair do veículo e vamos deixar a máquina trabalhar, tá bom? Já já a gente se fala. Bom pessoal, terminada a aplicação da máquina, né? Passados os 20 minutos recomendados pelo fabricante do equipamento, nós deixamos o veículo assim todo aberto por cerca de 20 a 30 minutos pra ele sair o gás, aquele cheiro forte do ozônio que fica dentro do carro. Feito esse procedimento, o veículo tá pronto, todo higienizado, limpo, livre de bactérias, fungos e vírus, tá bom? Conta com a gente aí. Forte abraço! Forte abraço!